Oi moça, você me enganou. Eu te enganei, por quê? Porque você falou assim pra mim, ah, esse daqui é garrafinha, kit com três. Eu fui e comprei na internet, só que só veio uma. Só veio uma, ele enganou você, moça? Nossa, ó, faz o seguinte, me paga vinte reais que eu te mostro como que vai sair outras duas garrafinhas daqui. Moço, não tem como, é impossível você fazer aparecer mais duas garrafinhas. Me paga vinte reais que eu te faço. Tem vinte reais aí? Só veio, velho, mas se não conseguir, você vai pagar cinquenta. Tá, beleza, vinte reais. Agora, vai, abre aí pra você ver. Abri? É, abre a garrafinha. Abri por quê? Porque sim, você não abriu ainda? Não. A primeira coisa tem que fazer, né, moça? Olha lá, apareceu uma garrafa, aí tira ela. Nossa! Nossa! Tem uma garrafa aqui. Olha só, essa tá encaixada mesmo, hein? Deu ruim aí, moça? Não consegue tirar? Não. Quer ajuda? Quero. Mais vinte. É, moça, olha só. Você viu? Agora abre essa outra aí. Não vai ter outra garrafa. Abre aí, abre aí. Não, não tem como ter outra garrafa. Lógico que tem, olha lá. Olha só, apareceu outra. Você viu? É assim que acontece. Agora você faz a mesma coisa com as outras ali. É, não, pera aí então. Tem mais duas, né? Sim. Então vai ficar quarenta reais. Você fazer aparecer das outras. Não, não tem como ter uma garrafa. Obrigado.